Os estudantes estiveram nesta manhã em nosso canal para conhecerem a dinâmica de trabalho da televisão. O projeto atende adolescentes em vulnerabilidade social, abrindo espaço em suas dependências para formação pessoal e profissional. Bom, a gente tem o nosso curso é o auxiliar administrativo, que foca a informática, atendimento ao público, operador de caixa e auxiliar administrativo. Então a gente está, atualmente a gente está trabalhando mais a parte da cidadania, descoberta do eu, família. Enfim, a gente está trabalhando mais o grupo, os jovens. Esse grupo trabalha em que dias e em que horários? De segunda a sexta, das oito ao meio-dia, ali na praça de pedagem mesmo de Farroupilha. Após o período de oito a onze meses de qualificação profissional e a formatura na unidade pescar, estes jovens são encaminhados para o mercado de trabalho. Ah, eu acho que a gente está aprendendo várias coisas novas, aumentando o conhecimento, conhecendo pessoas novas, fazendo novos amigos, que vai ajudar a gente no futuro, né? Então está sendo bem bom. É muito bom fazer o curso e eu aprendi bastante, sabe? Eu era uma outra menina o ano passado e esse ano mudei bastante. Tchau! 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 Tchau!